para o meu sobrinho Wander Ilson e toda a equipe da pauta, a titia Zenilda, torcendo pelo Wander Ilson, abraço titia, Dioclésio Moreira, manda um abraço aí para Marcelo, presidente do Mulungu, aí botou umas risadinhas, olha a batida, passa raspando, 4 ou 5 homens, olha o Marcos, preparou, bateu na mão do goleiro Cláudio Ivan, ele já já o alô do Rocha, porque a bola chega na área, o árbitro está mandando seguir o árbitro, olha a bola, chegou o Tarrafas, pode ser agora, vai marcar, preparou, salva o goleiro, e a Dila, olha a bola chegando na área, o árbitro não marcou nada, mandou levantar, será que cruza, 2 na área, olha a bola vai chegando de cabeça, Wander Ilson, ali teve cabeça com cabeça, me pareceu que alguém está com a mão na cabeça, marca Pneus Canteiros, Pneus, peças, olhos e baterias, passe lá, Pneus Canteiros, olha a metida de bola na área, vai marcar, salva o goleiro Cláudio, o Ivan Macedo lá no Icó, olha a metida de bola na área, vai subir por ali de cabeça para fora, o árbitro disse que é tiro de retorno, Davi, sempre presente lá em Quichilu, olha a batida do Roger, preparou, passou, deixou, olha o chute e foi para fora, a bola saiu sem perigo, Rocha em asa, está passeando, olha a metida na área, Erie Johnson fez a defesa, essa galera lá de outra pessoa, tentou o cruzamento, bateu forte na mão do Erie Johnson, preparou agora, olha o Renan, vai bater, passa, raspando a trava e a bola foi um pouco além na altura da Vila Ellen, vai na boa, e esse cara, não ajeita quem bate, é, ele está na boa, preparou o Jacaré, vai na boa, bateu, passa por sobre a meta, e aí, fica por ali, Romário, camisa 17 em campo, olha a bola, vai passando, pode bater, passa na cara do gol, estão dizendo que não valia, mas torcendo agora, o Eder vai chegar na cara do gol, preparou, vai marcar, apontou, salva a zaga, providencia, olha a chegada de bola agora da portuguesa, quem sabe ao vivo o gol, olha a marcada, tentou, sai o goleiro, tá vivo ainda, olha a batida, outra, o Jacaré, a bola sobrou, a Rafa está nos últimos minutos, olha o Bel, ajeitou o Bel, preparou o Bel, bateu, passa, raspando, você assistiu mais um show de transmissão da Igua TV e TV+, obrigado pela audiência, curta, compartilhe e siga as nossas páginas, Igua TV e TV+, unidas pelo esporte.